Olá meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Gente, eu tava aqui lavando essas apatitas E aí eu tive uma ideia pra fazer um vídeo aqui pra vocês mostrando ela E também vou mostrar aqui nesse vídeo Algumas peças muito bacanas aqui que eu tô fazendo Calma aí que eu vou mostrar umas peças bem interessantes aqui nesse vídeo E começando aqui falando dessa pedra, pessoal, muita gente não conhece Vai dizer que é tomalina, vai dizer que é florita Mas não, gente, essa aqui é a apatita azul, gente Então, qual foi o motivo de eu ter pensado em fazer um vídeo dessa peça? É porque hoje no mercado, gente, tem muita gente dando golpe com essa peça aqui, tá? Então, de senão eu vou alertar o pessoal Que essa peça aqui tem sido vendida como turmalina paraíba Vou botar aqui um pouquinho de luz pra vocês verem melhor Olha só, olha a cor dessa peça, gente, que coisa linda Ela é muito bonita Essas peças grandes, ó, que a parede tá trincada Também dá pra fazer uma lapidação Imagina, gente, quanto não custaria essa bandejinha aqui toda Se fosse turmalina paraíba, gente Seria muito dinheiro, né? Mas então, eu tenho mais de 20 quilos de apatita nessa qualidade aqui Isso aqui não é turmalina paraíba Nem é sequer turmalina E agora eu vou mostrar pra vocês um teste prático e fácil Pra vocês fazerem aí na casa de vocês Pra vocês identificarem e diferenciar essa pedra aqui Da famosa turmalina paraíba Olha só, pessoal Retirei aqui uma dessas apatitas, né? Pra gente fazer um teste aqui de dureza nela Pra você ver como ela é frágil Olha só Olha como ela Acaba sendo totalmente danificada pelo estilete, gente Que é uma lâmina aqui Olha como ela fica destruída, né? Então, isso aí já é um teste simples pra você fazer Se você tem uma apatita e você tá em dúvida Se é uma apatita ou uma turmalina Eu tava aqui agora fazendo uns trabalhos aqui Parei pra mostrar isso aqui pra vocês também Ah, aí eu separei aqui uma turmalina Um canudinho aqui meio de qualidade mais baixa, né? Mas vai servir pra mostrar pra vocês a questão da dureza da turmalina Mesmo estilete Agora olha a diferença Posso fazer força aqui, ó Tá vendo? Não acontece nada com a turmalina Aquela marquinha que ficou Foi a lâmina do estilete sendo gasta na turmalina Olha só Tá vendo? Porque a turmalina tem dureza 7 a 7,5 na escala de moss Enquanto a apatita Ela tem dureza 5 na escala de moss Se você quiser uma pedra pra você lapidar aí na sua própria casa Na mão mesmo, lixando Essa aqui é a pedra ideal Inclusive eu tenho um vídeo Onde eu ensino a você lapidar pedra em casa, né? No caso da apatita é a mais fácil Você pode fazer também com quartos ou outros tipos de cristais Eu vou deixar o card aqui em cima Quando você terminar esse vídeo Aí você vai lá dar uma olhada Agora Com certeza, né? A apatita é uma opção muito bacana pra ser utilizada na joalheria Porque ela é uma pedra que tem um azul muito bonito O problema tá justamente no fato de que ela é solúvel em ácido Por exemplo, tem gente que pega a apatita Aí faz a joia, né? Com a apatita dizendo que é uma turmalina paraíba A pessoa acredita E a turmalina paraíba Ela é resistente ao ácido Diferente da apatita Que não é resistente ao ácido E tem gente que vai fazer uma limpeza no anel, por exemplo Coloca no ácido Quando sai Sai sem a pedra, por exemplo Então isso é algo muito curioso A apatita é uma pedra linda Porém frágil De uma cor também muito maravilhosa, né? Porém, o seu valor é baixo O quilo da apatita tá saindo aí na faixa de 200 a 300 reais Nessa qualidade aqui, tá? Gente, eu tava fazendo aqui uma peça bem bacana também De ametista Olha só que coisa bacana Eu ainda não terminei ela Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Essa daqui Ela é feita com ametista Olha só Você já tinha visto uma peça assim? Lapidada assim? Esse processo de lapidação se chama carving Olha só Aí aqui, gente, tem um furinho Eu ainda não terminei Esse furinho tem uma trava lá dentro Essa peça aqui é pra pingente Olha só que bonito Se você já tinha visto uma peça assim, ó Comenta aqui pra eu saber Essa aqui é uma amora Eu tô fazendo como um experimento, né? Pra saber se dá certo Então Eu já tô vendo aqui que ela vai ficar muito bonita E aí depois eu vou ver se eu faço com a Onix Porque aí ainda vai ficar mais bonita ainda, né? Porque A Onix, ela tem aquela tonalidade mais parecida com o preto, né? Da amora E olha só que peãozinho bonito Agora que eu percebi Eu tenho bastante ametista aqui Tava separado aqui, ó Eu peguei essa daqui de primeira Olha só Peãozinho aqui de ametista rosê Olha a diferença, gente Aqui já dá pra gente ver até a diferença Nas duas qualidades de ametista, né? A rose de France Que é essa daqui, ó E a ametista super saturada Olha a diferença de tonalidade, tá vendo? Porém, como elas têm ambas muita qualidade Depois de lapidada Ela vai pegar uma cor muito boa E eu vou estar trazendo o vídeo aqui, gente Mais pra frente Lapidando a ametista novamente Faz um tempo que eu não trago o vídeo lapidando aqui pra vocês, né? O que é que vocês acham? Vocês gostariam de ver um vídeo de Eu fazendo o processo de lapidação assim Carving Dessa peça Uma coisa bacana também É que pode ser introduzida aqui Mais outras pedras Por exemplo Esse caulezinho aqui em cima Esse aqui é uma tomalina bicolor, gente Olha que coisa linda Imagina só Eu posso pegar um de uma cor totalmente verde Colocar aqui na parte de cima E aí vai ser um caulezinho Ou eu posso fazer uma folhinha, entendeu? Claro que essa daqui não fica perfeita Porque ela é grande, né? Agora se fosse só o toquinho dela aqui na parte verde Ficaria bacana, né? Dá pra escolher Eu vou escolher uma aqui pra mostrar pra vocês Olha só Aqui tem algumas turmalinas Essas daqui Dá pra ser Introduzido, né? Aqui nesse buraquinho Vamos ver aqui uma que dê bacana Porque as pedras, gente Elas podem ser montadas, né? Uma sobre a outra O Urives, ele faz todo esse trabalho, né? Olha só que pedrinha linda Vou pensar depois Uma peça, assim Uma composição bacana Essa peça aqui ainda não tá polida não, tá, gente? Nem finalizada Então eu tô mostrando ela aqui Antes de finalizar Mas eu vou postar Eu vou postar ela aqui na comunidade do YouTube Quando eu terminar de fazer Ela, né? Quando eu terminar de dar o polimento aqui Que ela vai ficar bem bonita Então eu tô finalizando Olha só, gente Aqui dá pra ver um exemplo Mais ou menos, né? Como ficaria com Um talinho aqui De turmalina verde Aí o Urives Ele faria o encaixe aqui Lá dentro Lá no final Desse buraquinho Ele tem uma trava Que eu fiz Porque aí quando O Urives encaixa o ouro A prata aqui Ela não solta mais Olha só O que vocês acharam, gente? Aí dessa ideia Dá pra fazer em vários tipos E eu tô fazendo aqui Um pedido de uma cliente Olha só Eu ainda não terminei, né? Ainda falta o polimento Essas daqui Que são pitanga Olha que coisa linda, gente Pitangas de ágata Essas ágatas aqui Foi a minha amiga Karine Que me enviou Lá do Rio Grande do Sul Pessoal Olha que coisa linda Essas ágatas, gente Elas acabam sujando aqui Um pouco as unhas Com o álcool Que eu marco elas Mas fica muito bonita Ainda não terminei, gente Também vou fazer uma postagem Lá na comunidade do YouTube Quando eu terminar aqui De fazer essa peça aqui Que pra mim tá linda Eu amei fazer essas peças aqui De ágatas, né? Que são as pitangas Isso aqui é um parzinho Pra fazer Parzinho de brinco Então, gente Essas peças aqui Ainda não estão finalizadas Eu vou mostrar pra vocês Como é que era aqui Essa peça bruta Olha só, gente Foi daqui que eu tirei Essas duas partes, ó Essas duas peças, no caso Que são as pitangas de ágata Olha que coisa linda, gente Ágatas do Rio Grande do Sul Olha que cor linda, gente Ficou parecendo as pitangas Madurinhas, né? Coisa maravilhosa Eu amei aqui Tá fazendo esse processo Dessas peças Ó Que ainda tem Dá pra fazer bastante peça ainda Com essa ágata Que acho que dá pra fazer Umas três peças Iguais a essa Ó Agora falta só o polimento Aqui são duas peças aqui, né? Duas novidades aqui Esse aqui é o caulezinho, né? Que dá pra botar Aqui são duas novidades aqui Que eu tô mostrando pra vocês E eu vou mostrar um agora também Que eu gostei bastante E eu ainda não trouxe aqui Não mostrei pra vocês no canal Olha só, gente Essa daqui É uma peça muito especial Olha só Essa aqui É um leão Que eu fiz em Green Gold Olha só Aqui é a parte de trás, né? Aqui é a parte da frente E ela pode ser usada Como pingente Eu vou mostrar como é que é Aqui o Green Gold bruto, gente Pra vocês verem Olha só O antes e o depois aqui Do processo de carving Comenta aqui embaixo, gente O que é que vocês acharam Deste leão aqui Feito Em Green Gold Pessoal Que coisa linda É uma peça Minha peça favorita de carving Até então É essa daqui Demora bastante pra fazer Mas o resultado, né? Fica surpreendente Olha só Ela é toda feita à mão, gente Igual o processo aqui Dessas outras peças Que eu mostrei pra vocês Aqui agora Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Trazendo aqui algumas novidades Também que eu estou agora Trabalhando, né? Com a lapidação Em carving Olha só Essas peças aqui Vou separar aqui Pra não danificar, né? Essa daqui é a apatita Queria trazer Essa informação Sobre esse mineral Que é um mineral muito bonito Porém Muitas pessoas acabam Sendo enganadas Por não conhecerem A apatita E a diferença Entre ela E a famosíssima Turmalina, né? Em breve Eu vou estar trazendo Mais vídeos aqui também Sobre a turmalina Porque Na minha opinião É uma das gemas Mais versáteis Um dos minerais Mais versáteis Que existe Porque você pode fazer Com a turmalina Tanto joias De um orçamento Mais baixo Quanto joias De alto valor Joias de alto nível Aqui com a turmalina Pois existem Várias qualidades E tonalidades De turmalina Olha só Isso aqui é tudo Canudinho de turmalina Essas peças aqui Podem ser lapidadas Ou podem ser Feitas pingente Olha essa indicolita Aqui gente Que coisa linda Olha só Imagine fazer um pingente Aqui Com essa pecinha Aqui Um pingentezinho De ouro Vai ficar bem destacado Aqui Ou um processo De carving Aqui com ela E tá introduzindo Aqui a Turmalina Indicolita Caiu aqui Olha só Que linda Se você quiser Comprar alguma pedra Preciosa Lapidada Gente Inclusive Alguma dessas Que eu mostrei Aqui no vídeo É só você acessar Esse Instagram Que eu tô deixando Aqui embaixo Que é o meu Instagram E também o link Tá na descrição E lá é onde eu posto Todas as novidades Quase todo dia Tem novidade lá Pessoal Olha só Gente Que fiozão De turmalina Que eu achei agora Que linda E caso você queira Se tornar membro Do canal É só você ativar Aqui a função Seja membro Que fica do lado Do botão de escrever Esse pessoal Olha que coisa linda Gente Que eu vi aqui agora Bem bonitinha A turmalina É uma pedra Magnífica É por isso que eu gosto Tanto dela E já fiz muitos vídeos Eu vou deixar aqui No card também Pessoal Mais um vídeo Que é onde eu encontrei Muita turmalina Aqui na minha região Tá E quando você terminar Aqui você vai lá E dá uma olhadinha Caso você ainda Não seja inscrito No canal Inscreva-se no canal E ativa o sininho Pra você receber as notificações Quando eu lançar Vídeos novos Ok Então é isso Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E tchau tchau Ops Caiu uma aqui Agora só falta o polimento Aqui nessas peças E eu vou estar compartilhando Do jeito com vocês Lá na comunidade Quando essas peças aqui Estiverem totalmente prontas E polidas Tá Então dá uma passadinha lá Tchau 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 Tchau